A mamãe simplesmente estava com uma injeção no bombom! Quem será que fez isso com a mamãe? Eu sou o bebê aranha investigativo e eu vou investigar quem que fez isso! Nessa sala temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas que podem ter feito isso! Você acha que foi quem? Se você acha que foi o Homem-Aranha, deixa o like! Hum, o primeiro a ser investigado vai ser a inimiga dela, a mulher Hulk! Ah, minha mentira, não foi eu que fez isso com a sua mãe! Ah, eu posso confirmar! Ah, pode confirmar, é? Ah, quero saber! Xibala, Xibali! Para o passado da Shihuk, eu também! Ai, eu caí de muito alto e eu voltei no passado da mamãe com a Shihuk! Peraí, olha ali o que elas estão fazendo! Deixa eu chegar mais perto para ver o que está acontecendo! Ai, amiga, eu estou com medo de pular daqui de paraquedas! Ai, minha amiga, pule logo, pule logo! Ai, mas eu não sei, eu estou com muito medo! Eu não sei se eu enfrento esse meu medo! Ai, tchá, tchá! Que garota insuportável! Quer saber? Eu vou derrubar ela de uma vez por todas! Ah, ela vai derrubar minha mamãe! Será que isso é verdade? Não, 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 não! Não! Ah, ela derrubou minha mamãe! Shihuk, você é maluca, cara! Ah, ela é uma grande ideia suspeita! Quer saber? Eu vou voltar para o meu mundo! E para isso, Xibalai, Xibalei! Ah, do prédio eu pulei! E volta a ela! Ah, ai, eu voltei! Ah, Shihuk, você é uma bela do mais suspeita! Você derrubou a mamãe do prédio! Só de que a mamãe é Homem-Aranha! Vai para o canto! Próximo, próximo, próximo! Você, Sonic, qual a ligação que você tinha com a minha mamãe? Quer saber? Xibalai, Xibalei para o mundo, não, Sonic? Eu gostaria! Ah, ai! Ai, eu sempre caio de muito alto quando eu entro no passado das pessoas! Ah, parece tudo pacato aqui! Está tudo tão tranquilo! Ai, o carro do Sonic bateu! Meu Deus, olha a porta aqui embaixo! Quebrou o todo! O que será que ele está dizendo? Ah, cara! Eu não aguento! Quem que fez isso com o meu carrinho? Deve ter sido uma pessoa muito maluca! Ai, eu tenho que tirar todas essas peças daqui! Olha ali atrás quem fez aquilo naquele carro vermelho! Ah, carro vermelho? Espera aí! Ai, meu Deus! Foi a mamãe que bateu o carro nele! Ai, meu Deus, Sonic, foi sem querer! Me desculpa! Ah, eu não vou desculpar nada! Você verá e irá pagar pelo que você fez! Ai, meu Deus do céu! Mamãe, você não deveria ter feito isso! Você aprendeu a tirar a carteira onde? Eu vou pegar esse carro e mostrar como que dirige! Ai, eu não consigo nem enxergar nada! Olha, mamãe! É assim que dir... Ai! É assim que dir... Eita, preula! Eu dirigi pior que ela! Eu não consigo enxergar direito e não consegui ver nem o poste! O Sonic não é tão suspeito, mas ele ficou com raiva da minha mamãe! Quer saber? Vou voltar pro meu mundo! Chama lá e chama lá e pro meu mundo eu voltarei! Ah! Voltei! Sonic, você pode ficar nesse passo daqui! Você não é tão, 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 tão suspeito! Hum... Agora eu irei investigar um bebezinho! Você teve algum contato com a minha mamãe? Chimbalé, chimbalé! Pro mundo do bebê Hulk eu irei! Aaaaaaah! Ai, eu acabei caindo aqui, mas peraí! A gente tá no parquinho! Olha só! Todas as crianças estão... O quê? Com o Hulk? O Hulk não me acha que está a todos vocês! O Hulk não foi! Vocês estão lascadinhos! Ai, socorro! Ai, eu sou o bebê Hulk, papai! Para com isso! Ah, meu Deus! O Hulk está... Todas as crianças estão fazendo o bebê Hulk passar vergonha! A mamãe tá logo ali atrás! O que ela vai fazer? Ah! É logo a pouco o Hulk salvou as crianças! Ah, então eu acho que as crianças adoram a mamãe! Eu acho que ela não fez mal pro bebê Hulk! Ele é o único que não tem mal! Ele não é suspeito, né mamãe? Então eu vou voltar pro meu mundo! Chimbalé, chimbalé! Pro meu mundo eu voltarei! Ai, pronto! Voltei! Bebê Hulk, você é um cara limpo na pista! Temos três, dois suspeitos e três, né? O tubarão, a Arlequina que tá de costa e o papai! Eu vou vestir a você, Arlequina! Chimbalé, chimbalé! Pro mundo da Arlequina eu irei! Ah, meu Deus! Sempre caindo! Em que lugar eu estou? Anel de fogo! A torta da pimenta, cara! Peraí, a mamãe gosta de pimenta e tá dançando! O que é isso, mamãe? Você tá dançando muito bem! E peraí, o seu carro tá sendo roubado pela Arlequina, mamãe! Você não pode deixar ela fazer isso! Não, 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 não! A Arlequina não gostava da minha mãe e tá querendo roubar o carro dela! Quer saber? Você não vai roubar o carro da minha mamãe coisa nenhuma! Eu vou mexer no passado! Toma, Arlequina! Pronto, mamãe! Agora eu vou devolver o carro pra você! E a Arlequina nunca mais vai fazer isso! Mas a Arlequina é uma mega suspeita! O que vocês acham? Ela tava tentando roubar o carro da mamãe! Quer saber? Chama lá e chama lá e pro meu mundo eu voltarei! Ai, voltei! É, Arlequina, você é suspeita! O Jônica é suspeito! E você é mais ainda porque você derrubou minha mamãe no plástico! Agora, dois suspeitos! Papai e o tomorão! Eu vou no tubarão! Chimbalão! Chimbalão! Pro fundo do tubarão eu voltarei! Ah! Não, não, não! Vou cair de novo! Vou cair de novo! Ah! Ai, não deu nem tempo! Já viu paraquedos! Eu já caí! Que nem um malu... Tubarão, você tá aqui! Mamãe tomando banho de água de praia? O que isso tem a ver? Tubarão! Tubarão não gosta que tomem banho na água de praia dele! E ela tá tomando banho! Ih! Ele não gosta que a mamãe tome banho! Mas a praia é pública, tubarão! Você não pode fazer isso! Ah, quer saber? Não tem problema! Aquela garota é muito, 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 muito linda! Vou conversar com ela! Ah! Ele vai conversar com a mamãe! Ah! Conversar pode, né? Não vai dar em cima dela que ela tem namorado! Eu vou andar um pouquinho pra cá! Ah! Papai daqui! O que ele tá fazendo? E peraí! O tubarão tá tomando banho com a minha mamãe! Na praia! Ah! Não gostei disso! Ela está tomando banho na minha praia! Quer saber? Vou aplicar uma injeção e ela vai virar um tubarão! Ai, não! Ela não pode virar um tubarão! Ah! Olha o que ele fez com a minha mamãe! Ela virou uma cabeça de tubarão! Ah! Talvez foi por isso que o papai aplicou uma injeção nela! Ah! Não acredito! Ele fez a minha namorada virar uma cabeça de tubarão! Eu vou ter que aplicar uma injeção nela pra ela poder voltar ao normal! Ah! Pode saber disso! Ah! Eu vou voltar pro meu mundo! Chimbalar e chimbalar e pro meu mundo eu voltarei! Ah! Voltei! E olha, papai! Você que fez isso! Mas foi pra uma boa casa! E tubarão? Você! A vez minha mãe virar cara de jacaré! Não pode fazer isso! Nós desfendamos esse milagre... Mistério, pessoal! Eu espero que tenham gostado! Um beijo e tchau!